O Mundo da Arte tem a parceria de Beto Silveira Hair Trend Casa Shopping, a sua casa nova Lojas Pompeia Montenegro, é fácil ser fashion GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação No dia 19 de abril é comemorado aqui no Brasil o Dia do Índio Inspirados nessa temática, o Mundo da Arte de hoje vai falar sobre a cultura indígena Vamos entender sobre esse conceito e, claro, abordar a presença indígena nas raízes culturais e identitárias brasileiras Tudo isso a partir de agora Dados do IBGE indicam que no Brasil existem aproximadamente 900 mil indígenas E conforme o censo de 2010, esse número corresponde a 0,4% da população E a FUNAI informa a existência de 225 povos indígenas em território nacional E esses povos são bastante importantes quando o assunto é cultura brasileira Isso porque, ao contrário do que muita gente pensa, a cultura indígena é vasta e bastante diversificada Bom, cultura indígena é um termo um pouco complicado de se usar Quando você uniformiza, pelo menos nesse sentido de cultura indígena, parece que está tratando todos os indígenas como iguais, todos os povos É importante lembrar que a gente tem mais de 200 povos no Brasil e cada um tem a sua particularidade Então, tu falar em cultura indígena, tu está uniformizando, nesse momento da fala, esses mais de 200 povos, né? Como se fosse um só, como se o que eles produzissem em termos de arte, de costumes, de crenças fossem iguais E não são, inclusive, cabe muito ao professor, aqui falando como professor, né? Já apresentado Que em sala de aula é importante a gente ver essa quantidade Não ver cada um desses 200, porque seria impossível, né? Mas que a gente consiga ter a dimensão, e que os alunos consigam ter a dimensão De que existem mais povos, e que cada povo tem as suas diferenças E, às vezes, é um universo de diferenças Até porque no Rio Grande do Sul, nós temos, basicamente, três povos indígenas reconhecidos Nós temos os Guarani Os Guarani, que atualmente, eles se concentram, na maior parte, na região das missões Nós temos os Caingang, também, né? O povo indígena Caingang Que está em maior número no Rio Grande do Sul, até Que tem terras indígenas super grandes, no noroeste do estado Mas, eles têm outras terras indígenas, e eles circulam bastante Principalmente na nossa região, então, na nossa região a presença Caingang é muito forte E nós temos os Chahua, né? Então, assim, já que estamos no Rio Grande do Sul, por que não estudar esses três? Tu não pode, de repente, estudar os 200, né? Até porque nem eu sei detalhes dos 200, sabe? Eu sei, de repente, alguns nomes ali, alguns traçados de algum povo Mas eu busco conhecer um pouco mais esses três que estão onde nós vivemos A cultura indígena e toda a sua variedade tem importância fundamental na construção da identidade nacional brasileira Se hoje a população indígena é pequena, um dia ela já dominou o território brasileiro Principalmente antes da chegada dos portugueses, em 1500 Se estima que a população brasileira variasse Brasileira, que eu digo, o território onde hoje é o Brasil, né? Até porque não existia um país chamado Brasil Mas nesse território que teria vivido em torno de, entre 11 milhões e 5 milhões de pessoas E pessoas que, número, uma população que ao longo de alguns séculos foi diminuída ao extremo Chegou-se no censo ali dos anos 50 a 100 mil a população indígena no Brasil E a partir dos anos 60 essa população tem aumentado novamente Então a gente está num acréscimo de população indígena Mas uma população que foi exterminada, que teve seu território invadido Que teve relações de trabalho explorada É uma população que foi perseguida e acabou Acabou sendo, tendo muita resistência para continuar Esses que permaneceram, né? Esses 100 mil até os anos, que vieram decaindo até os anos 50 A gente pode falar numa resistência muito forte, né? Cultural, uma resistência da presença contra toda essa política Que veio de 300, 400 anos de extermínio mesmo Por que que se fez esse movimento, assim, né? O que que se pode, né? A partir de estudos de história, sociologia, antropologia, enfim Por que que teve essa vontade de excluir, de exterminar, assim Os indígenas que eram tão presentes, né? Que eram, de fato, o Brasil da época, né? Quando os europeus vêm aqui, eles têm uma mentalidade De que esses indígenas daqui, eles identificam os indígenas daqui como inocentes Como selvagens, como inferiores, basicamente, né? E aí tu vai, de acordo com aquela imodos operandi da época, né? De pensamento É um modo que ele não tolera, né? Pessoas consideradas inferiores, né? Povos considerados inferiores Então, se justifica a escravidão Se justifica a morte Se justifica a tomada das terras Quando os portugueses chegam aqui Eles até não sabem muito bem o que eles estão vendo, né? Eles vão descobrindo aos poucos Eles, para os portugueses, vão descobrindo, né? Essas terras aos poucos E, nesse momento de chegada, é interessante Que eles já dão denominações pra essa terra Ou chamar de Veracruz, enfim Mesmo sem saber o que tem Eles já se apostam daquilo ali Eles se veem como a nação Que pode ter um domínio sobre essa religião E aí, contra No caso, essa maneira de pensar Estavam esses povos que estavam aqui Donos dessas terras Esses povos que, de certa forma Exploravam do seu jeito a terra, né? Mas não era o jeito especulativo de terra No jeito de mercado Como os portugueses tinham com a Ásia, né? Enfim, então esses indígenas Eles estavam atrapalhando O modo de agir português O modo de agir europeu E isso não muda depois Quando holandeses e franceses Tomam as... Fazem aquelas invasões do Rio de Janeiro E Recife, né? Porque eles também têm essa lógica, né? O europeu, daquele momento, também tem essa lógica Uma lógica de que o indígena Ele é um atrapalho Né? Essa foi uma expressão usada Inclusive por... Eu já vi indígenas usando, assim, né? Eles são vistos como um atrapalho Desse modo de agir Da sociedade ocidental Até hoje é possível encontrar Traços da cultura indígena Nos costumes da população Que vive fora das aldeias Ela pode ser encontrada Em elementos da dança Da culinária E principalmente da língua portuguesa Falada no Brasil Entretanto, desde 1500 Há um apagamento histórico Da presença indígena no país Eles são invisibilizados Até existe bastante confronto ainda, né? Quando tu vê indígenas, né? Um grupo, uma comunidade Ocupando uma terra, né? A resistência que tem Dos não indígenas, né? Acho que não só pra eles, sabe? Mas qualquer grupo Que se diferencia um pouco Desse sistema que a gente tem Como eu falei Voltado pro trabalho, né? Voltado pro tempo Que vale o dinheiro Ele vai ser excluído, né? E é um pensamento ocidental É um pensamento que vem de um lugar, né? A gente é um país colonizado, né? O nosso continente Ele é colonizado Então tudo aquilo que for de contra Com certeza vai ser tirado É um movimento que vai acontecendo, né? Ao longo dos anos Aí no Brasil É pelo menos 522 anos, né? Então se a gente pensar Com certeza, assim Eles são retirados Porque não podem oferecer Vamos dizer assim O que a gente pode oferecer Pro sistema Não são pessoas Que têm hábitos de consumo São pessoas que não vêm ao trabalho Como a sua engrenagem principal, né? Então sempre esses grupos Ao meu ver Pelo menos eles vão Sempre estar sendo colocados, né? Não só os povos indígenas Mas também os povos pretos no Brasil Os LGBTs, né? Tudo que Acho que não acompanha Essa lógica de capital Tende a ser excluído Tende a ser marginalizado Tende a não ser correto E com os povos indígenas E com os povos indígenas em especial Tem uma questão de apagamento histórico E cultural, com certeza, né? Porque quando se coloniza um país É porque se quer Colocar a força Uma ideologia hegemônica Por cima daquelas pessoas, né? E a nossa América Latina Ela é um exemplo, né? Tanto a América Latina Quanto a África Acho que no Brasil São dois exemplos Assim, mundiais Disso, né? Porque se perde a língua Se perde costume Se perde várias coisas Em detrimento do capital Quando eu decidi fazer O tema da minha dissertação Para o mestrado Em que eu analisei justamente A presença As marcas indígenas Aqui na nossa cidade E a mulher é muito forte E ela parece que está Nas entrelinhas Ao observador comum Mas completamente visível Se tu estás disposto A enxergar isso Né? E aí, assim Eu fiz algumas análises Do tipo O nome, né? O nome da nossa cidade Qual é o Vamos dizer assim Ah, o nome é Montenegro Tudo bem Mas qual é o grande nome Que a gente até se orgulha De dizer Ibiá Ibiá é um nome indígena E aí tu vê Alguns comércios Com esse nome Sabe? Adotando esse nome Como É o uso do nome Até Para um sentido comercial Que vende Sabe? E tu pensa assim Não, Montenegro Tem origem portuguesa E blá 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 Mas o nome Que vende O nome Que a gente Busca colocar Como marca Da nossa identidade É o nome indígena Apesar de ter Muita presença indígena Nas cidades Os grupos sociais Diferentes Por vezes Conflitam E essas dificuldades De convivência Foram tema Do documentário Dirigido pelo Júnior A quem pertence A cidade Questionou justamente Essas diferenças De comportamento E de convivência O grupo Visitou a aldeia Caigang Que até 2021 Vivia em Montenegro A princípio A gente também Tinha um certo receio De como estar lá De como se portar lá De como seríamos recebidos Eu acho que isso Vale assim Para qualquer lugar Para qualquer grupo Que tu vai conhecer Que tu vai ter que Te inserir Naquele espaço E eu lembro Quando a gente chegou lá Foi tudo muito calmo Eles têm todo um sistema Para nos receber Não chegar lá E simplesmente Tudo é dado Não Foi muita conversa Foram muitos encontros Até começar a gravar Conteio de pandemia Ainda na época Sem vacinas Só usando realmente Os EPIs Para tentar conter Graças a Deus Não deu nada Graças a ciência Não deu nada E foi um aprendizado Muito incrível Porque quando tu chega lá Até nós pensamos Que não temos uma pré-ideia A gente começa A se dar mais conta Do que a gente pensa Do que o se surpreender Com o que a gente vê lá Porque lá é uma comunidade São famílias Vivendo ali dentro de um sistema Tem suas diferenças? Tem suas diferenças Mas são perspectivas São culturais De modo de ver o mundo De tempo De vida Nossa cultura é diferente Então isso muitas vezes A gente recebe muita crítica Mas é bem legal Que a gente está vivendo aqui Durante esse tempo Que nós estamos vivendo Aqui em Montenegro Nesse local Nós recebemos Às vezes Nós recebemos crítica Porque não todo Ele entende A nossa cultura Então muitas vezes Nós recebemos crítica Às vezes humilhação Mas isso sempre acontece Porque a nossa cultura É diferenciada Então é para isso Que nós estamos lutando Nós estamos levando Porque se hoje nós Respeitar o nosso vizinho Nós vamos ser respeitados Então isso nós estamos procurando A nós levar a nossa cultura Os valores As crenças Os conhecimentos E os costumes Originários dos povos indígenas Se misturam com hábitos De outros povos Que colonizaram E hoje formam O povo brasileiro Contudo há características Que se mantêm diferentes E contrastam com o cotidiano Dos outros grupos sociais Desde o princípio Para mim O que eu mais penso Até hoje É a questão do tempo E de O valor de utilidade Também que a gente dá Para a vida Então quando tu chega lá A gente até Tinha às vezes Alguma dificuldade Dependendo assim Do que tinha que gravar Às vezes não conseguia fazer O que a gente queria Justamente porque Essa noção Do tempo Do dia E do que é útil Do que se deve ou não fazer Ela é outra A gente é uma sociedade Que vive para o trabalho A gente acorda cedo E volta tarde para casa Todos os dias Não que não exista trabalho Existe trabalho lá E muito trabalho Mas não é Como é que eu vou dizer A engrenagem principal Para que essa sociedade Ela caminhe Lá São outras questões São questões Muito mais coletivas São questões Que envolvem a todo mundo Nunca nada É um problema individual Então pode separar Tudo que se está fazendo Para fazer aquilo Independente se Ah, nós vamos gravar Com vocês hoje Mas se existe uma questão Dentro da aldeia Que é mais importante Do que isso Porque é interno E a gente gera Uma interferência externa Não importa Então é realmente Um mundo Que vive realmente Essa questão de coletivo E que não vê o tempo Como algo útil Como algo com valor financeiro Pela perspectiva antropológica É impossível falar Em cultura indígena De forma singular Considerando que nunca Existiu homogeneidade Entre os povos existentes No Brasil E como vimos No início do programa O país tem mais De 200 tribos Mesmo diante Dessa variedade Da cultura indígena E da presença Constante no dia a dia Ela não é reconhecida Nem valorizada E para mudar Essa realidade É necessário Transformar O modo como se enxerga Essas manifestações culturais Como a gente pode Melhorar essa questão Como a gente pode Superar esse preconceito É ao longo do tempo É através da educação Sabe Não vejo outra maneira De que lá Nas escolas Os professores E aí assim Carina é muito grave Isso que eu vou Relatar Mas existe muitos professores Sem formação adequada Para abordar essa questão A gente tem uma lei A lei que obriga as escolas A lei 11.645 Ela é de 2009 Que ela obriga As escolas As instituições de ensino básico No Brasil A abordarem A historiografia Relacionada aos indígenas A questão da cultura Que tu me perguntaste E aí a gente vê Muitos professores Despreparados Para abordar essa questão E isso é Até soa como uma denúncia Mas não É uma constatação Que através da educação É através do chão É trabalhando com os pequenos Trabalhando com os adolescentes Que a gente vai conseguir Construir uma geração Um Brasil Que ele não tenha Tanto preconceito Porque como é que tu Busca, né Acabar com preconceito É através do conhecimento Aqui no Brasil Vamos pensar Quando a gente tem Essa relação Com os povos indígenas O aprendizado Vamos dizer que ele é Muito maior Com certeza O que a gente vê ali São outras questões Como eu falei Nessa questão do tempo De ver a vida De uma forma menos útil De ver as coisas De uma forma mais coletiva Acho que Como eu te falei A gente percebe Muito mais sobre a gente Do que sobre eles Porque eles têm vida normal Eles trabalham Eles têm o final de semana A gente mostra um pouco disso No filme Tanto essas questões Dos afazeres Das obrigações Das questões de luta Mas também um domingo Onde se faz um churrasco Em família E eu acho que Aprendi A ver As comunidades indígenas De uma forma Mais humanizada Muito mais do que eu achava Que pensava E me questionar Realmente Do que a gente está fazendo Às vezes No nosso mundo Será que a gente está fazendo Isso do jeito certo? Será que a gente não deveria rever Como a gente vê o tempo Como a gente vê As nossas obrigações E olhar um pouquinho mais Para o outro Tentar ser mais em coletivo A importância Eu acho que é Falar da gente Eu acho que é Reconhecer O que a gente é Muitas vezes A gente Olha Para um europeu E vê uma diferença Tão grande Da gente Para um europeu Da gente Para um asiático E aí a gente Acaba Muitas vezes Quem busca essa reflexão Acaba sem entender Tá, mas se eu tenho Uma origem chamada Português, alemã Por que somos Tão diferentes deles? E aí É quase que como Uma psicanálise Coletiva Então tu olha Para si E enxerga Essa população indígena Como parte de ti Parte do teu ser Parte do teu agir Ou seja Está na nossa raiz cultural Na nossa raiz de pensar Nosso pensamento popular É um pensamento Índio É um pensamento negro Então isso explica Muitas vezes Estudar esses povos indígenas Estudar essa variedade É estudar a si próprio É estudar o nosso ser É estudar como nós somos E por que nós agimos assim É estudar o nosso ser Mãe, Mãe, Mãe!